Eles chegaram até aqui, e agora é a vez da América decidir. Trump ou Biden? Quem vence a eleição mais disputada de todos os tempos? Eleições 2020, cobertura especial na USBR TV. Nesta terça, dia 3 de novembro, você acompanha a votação pelo país, a apuração dos votos, as pesquisas e as projeções, a análise dos especialistas, a cobertura começa às 6 da tarde, ao vivo, com a equipe de jornalismo da USBR TV e a sua participação. Eleições 2020, a hora da decisão. Assista ao vivo em todas as plataformas digitais, no seu celular, na web e na sua televisão. USBR TV, a TV que representa você. A gente nem começou ainda. Hoje a gente vai ter um dia muito longo aqui, eu espero que você acompanhe a gente no canal, lá na USBR TV. Você viu aí a chamada, o jornalismo começa mais para o fim da noite, você vai estar em casa, eu acho que é uma boa pedida para você que quer acompanhar um jornalismo diferente, independente, é a primeira emissora aqui dos Estados Unidos que vai cobrir em português. Sendo daqui dos Estados Unidos, a gente vai ter vários convidados, a doutora Renata Castro vai estar aqui, doutor Marcelo Gondim, a gente vai ter vários profissionais de saúde para falar a respeito do que muda de acordo com o que for acontecendo e a gente vai trazer sempre a apuração, os detalhes de como foi o dia, enfim, é um dia muito bacana, inclusive para o jornalismo da USBR TV. Mas assim, o que eu queria chamar a atenção para você hoje é porque ontem, no jornal de ontem, a gente trouxe uma... no telão, inclusive, todos os cenários possíveis. ainda dá tempo da gente pensar porque as urnas só fecham às 8 da noite em cada um dos fusos horários, né? Então a gente começa com o leste às 8 da noite, depois a gente vai ter o horário da Central Florida que vai às 9, depois a gente tem o Mountain Time que é onde eu estou que vai até às 10 da noite, depois a gente tem a Califórnia que vai até às 11 da noite, então a gente imagina que vai ser um pouquinho mais tarde, isso é tudo que eu estou falando no horário de lá de Nova York. Então a gente deve ir no nosso programa pelo menos até mais tarde, mas dá uma olhada nessas simulações que a gente fez no jornal e que eu acho que vale muito a pena para você entender um pouquinho de todos os cenários e quem é que leva. E claro, eu tenho certeza que você vai ficar aí pensando, puxa, quer dizer que existe possibilidade do Trump ganhar? Existe possibilidade do Trump ganhar? Existe possibilidade do Biden ganhar? Existem N possibilidades? E tudo isso eu mostro para você nesse vídeo. Vamos lá. Só que aí você vê o mapa, como é que ele está nesse momento. Só que a gente tem uma situação, o que está? A gente tem 85 aqui que seguem em empate, que a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Então presta bem atenção. Vamos supor que, e existe essa possibilidade, aqui a gente já está levando em consideração que Wisconsin, Michigan e Pensilvânia vão para o Biden. A gente está levando em consideração isso. Se por um acaso, tá? Se por um acaso esses três, o Trump pode até vencer nos outros estados que são swing states, Iowa, Ohio, Georgia e Florida e Carolina do Norte, que ele não vai fazer diferença. Quer ver? Olha só a mágica aqui. Vamos clicar aqui em Iowa primeiro. Deixar ele verde, ele vermelho. Cadê? Está vermelho? Aí. Aí vamos colocar aqui, ó, Ohio, vermelho também. Olha lá. Vamos aqui para a Carolina do Norte, vermelho também. Vermelho. Georgia, vermelho também. Vamos lá. Aí. E a Flórida, vermelho também. O que que acontece? Ainda assim, com esses estados todos vermelhos, a gente vê que ele não alcança. Porém, presta bem atenção. Por que que hoje está se concentrando tudo isso aqui nesses três estados? Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Por quê? Porque são justamente esses estados que podem fazer diferença, além da Flórida. Olha só como muda a situação. Se eu passo a Pensilvânia aqui para um estado vermelho, olha lá, mais uma vez, mais um, vermelho, ele vai a 267. Ainda assim, ele tem que garantir um desses dois. Mas, nesse ponto aqui, se a gente continua Michigan e Wisconsin para o Biden, ele ainda leva porque é 270 que precisa. Aqui fica no limiar da história. Ele pode contar, por exemplo, com uma mudança aqui no Arizona, em vez de votarem como democratas, votar para os republicanos. Mas não é o caso. Vamos voltar aqui para o canto onde a gente tem essa situação. Se o Wisconsin muda e vota com os republicanos, o que que acontece? Vamos mudar aqui. 277. O Trump leva a eleição. Agora existe uma outra possibilidade. Ok. Lembra qual é o outro estado que sempre está na disputa? É a Flórida. Vamos lá para a Flórida. Se a gente transforma a Flórida, que ganhe por 0,1%, 0,2%, o democrata, olha só o que vai acontecer. Vamos mudar aqui para azul. Eu tenho, nesses 29 delegados, eu tenho a vitória do Biden com 289. Então, para você entender o jogo político e a importância desses swing states, é, isso levando ainda o Wisconsin vermelho e Pensilvânia vermelho, tá? Michigan. Vamos supor que Michigan também se transforme em republicano. Olha só. 264. O Biden levando na Flórida, por isso que tem aquela história que eles dizem, venceu na Flórida, é possível vencer as eleições. O Biden vencendo na Flórida, ele leva com 273, bastante apertado, mesmo que esses três estados e a Pensilvânia, que é um dos estados que mais estão brigando nesse momento, fique sendo vermelho. Fique sendo republicano. O Biden, o Trump, nessa situação que está, e as pesquisas mostram que, na realidade, o Biden tem uma vantagem, se nesses estados, que mesmo ele tendo a vantagem, ele perder para o Trump, ele teria que ganhar na Flórida. Paulo, mas olha só. Então, ele, o Trump, nesse momento agora, precisa o quê? Precisa vencer nesses três swing states, um descanso, Michigan e Pensilvânia, precisa vencer, pelo menos aqui na Geórgia, ou na Carolina, já está, ó, Geórgia, Carolina do Norte, ele precisa levar a Flórida também. De repente, se acontecer essa virada no Arizona, vamos lá, vamos botar o Arizona aqui como republicano, ele vence. Mas olha só quanta coisa que ele teria que vencer para isso. Eu tenho um mapa que está em estilo aí, que é um mapa, se eu não me engano, de 2016, da Hillary. Pode colocar para mim, Tony, no ar? Enche a tela, inclusive. Coloca no ar para a gente ver. Está vendo? Esse mapa que você está vendo agora aí, é o mapa do tempo da Hillary. Aí volta para mim aqui, Tony. Volta para mim aqui para a gente poder mostrar. Olha só. Olha a diferença desse mapa para isso que a gente estava falando agora. Na definição, Arizona, que tem 11, votou republicano. Agora a gente está contando que é possível, porque foi a primeira vez como a gente vem mostrando nos outros programas, foi a primeira vez que eles votaram como republicanos, foi em 2016. Aí a gente vem para cá, a gente tem a Flórida que votou, Georgia que votou, Carolina do Norte que votou também, Pensilvânia que votou, Michigan e Wisconsin. Ele precisa, para você entender isso daí, ele precisa repetir exatamente a performance que ele teve em 2016 para ele poder levar as eleições, para o Trump poder levar as eleições desse ano. Está vendo só isso aqui? É exatamente como ficaram os estados na eleição de 2016. A Hillary acabou ficando com 227 delegados e o Trump com 304. Tem alguma outra coisa aqui que eu não vi que foi diferente? Volta para o nosso mapa de novo, Tony, para o nosso mapa de agora. É, teve muita mudança e olha o que a gente botou aqui. Arizona a gente já sabe que a vantagem do Biden aqui é grande, então vamos botar ela azul. Arizona está azul, 273. Se o Biden acabar vencendo a Pensilvânia, vamos supor que ele vence a Pensilvânia, o Michigan pode botar azul. Botar azul aqui e botar azul aqui. A partir do momento que a gente inverte esses três estados, que são os swing states, onde a gente mais viu o Biden ir, onde a gente mais viu o Trump ir, e a Flórida com 29, a Flórida a gente pode até dar de lambuja aqui para os republicanos. Vamos dar ele aqui. Sabe o que vai acontecer? Ainda assim a gente tem 290 para o Biden, 247 para o Trump, que ainda é mais do que a Hillary fez, se a gente for pensar. Espero que você tenha gostado e que bom que você está aqui acompanhando com a gente. Lembrando então que nós vamos estar no ar a partir das 6 da tarde, é o horário que a gente... 6 da tarde é o horário de Nova Iorque, para poder fazer essa cobertura das eleições para você. Então, fique ligado. E se você quer o seu visto de estudante, aproveita para entrar em contato com a gente, atendimento.com.br, para você descobrir todas essas ferramentas que estão na sua mão e que você, de repente, ainda não sabe que é possível você usar para fazer o seu caso e, de repente, conseguir facilitar o seu visto, porque você vai fazer uma excelente apresentação para a gente consular, que é o cara que vai decidir a sua vida. Então, aproveita. E atendimento.com.br, dá uma passada no nosso Instagram e não deixa de conferir a cobertura da OSBR TV. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Sou Paulo Sérgio, eu vou, mas se tiver alguma novidade, eu estou de volta. E hoje eu vou estar o tempo todo aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado por você estar aqui. Fique com Deus, fique na paz. Até mais. Tchau. Tchau.